E olha só, a Prefeitura de Arassatuba divulgou que arrecadou mais de 150 milhões de reais nos últimos quatro meses de 2017. Esses números foram divulgados também em uma audiência pública realizada ontem à noite na Câmara Municipal com a presença do secretário da Fazenda, o Josué Cardoso. O prefeito Dilador Borges também estava lá, viu gente? Já de janeiro a dezembro do ano passado, o total arrecadado alcançou cerca de 469 milhões de reais. Depois desse balanço, os vereadores e também representantes da população fizeram perguntas ao prefeito. Afinal, mais do que mostrar números é buscar respostas para problemas. Foram abordados temas importantes como asfalto em bairros da periferia, reposição salarial dos servidores, melhorias na rede de esgoto, além também das condições gerais de mobilidade na cidade. Esse ponto do assalto é delicado, hein gente? Não só na periferia, como na região central da cidade. Você anda, parece um campo pinado. Está desviando de um buraco, cai em dois. A situação está complicadíssima e das cidades da região que eu costumo frequentar bastante, Rio Preto, Prudente e Arassatuba, sem sombra de dúvida, viu? Arassatuba está anos nos atrás quando o assunto é pavimentação, quando a gente compara com outras cidades. Prefeito de Lador Borges já está há 14 meses no governo. Tem que realmente correr atrás, buscar parcerias público-privadas, buscar repasses federais ou estaduais justamente para tentar resolver o problema aqui de Arassatuba. Quando chove a situação que é ruim, fica ainda pior. Aí não há quem aguente, né?